Pesquisa do Instituto Datafolha aponta Minas Gerais como o melhor destino turístico do país. Ouro Preto se destaca. O Centro Histórico de Ouro Preto tem o título concedido pela Unesco de Patrimônio Cultural da Humanidade. 18% dos entrevistados pelo Instituto Datafolha escolheram a cidade espontaneamente como destino turístico. Foram citados a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Pilar, a Casa dos Contos, o Museu da Inconfidência, entre outras belezas da arquitetura ouro-pretana.